Boa noite, galera. Nesse vídeo eu vou falar sobre marxismo e sobre Bakunin e seu ideário anarco-socialista. Bakunin, ele defendia que o Estado era uma praga, que os trabalhadores deveriam destruir o processo revolucionário que levariam o proletariado ao poder, organizando-se de maneira coletiva, não precisando de representantes para regir os destinos da nação e conseguiria desenvolver uma sociedade igualitária. Mas para os teólogos socialistas, inclusive Marx entra nessa questão, o Estado seria um elemento que deveria ser usado, deveria ser tomado pela classe operária para quê? Para fazer todo o processo de transição, transição essa do capitalismo para o comunismo. Esse período de transição é chamado de socialismo, ou seja, não é nem totalmente comunista e nem totalmente socialista. É um regime de transição entre esses dois mundos ideológicos, que tem suas similaridades, como por exemplo, a organização mais igualitária, fraterna, elementos, mas se distanciou na questão do Estado, que para os anarquistas, principalmente da linha de Baculim, o Estado deveria ser extinto. O Estado era causador de toda a opressão, porque era um órgão que a burguesia usava para oprimir o povo. Já Marx já tinha uma visão mais, vamos dizer, social-democrata, que deveria usar o Estado para o processo de transição até chegar ao chamado comunismo de fato. Por aí, portanto, vocês podem perceber que, tanto na esquerda, que é o objetivo desse vídeo, encontramos divergências, porque não é a mesma coisa o socialismo cristão, por exemplo, do socialismo marxista, o socialismo pequeno burguês do marxista, o socialismo russuriano do marxista, embora Marx beba da fonte de Rousseau e de Hegel para desenvolver a teoria marximiniana conjuntamente com seu amigo e patrão, Frederick Engels. Chapaculim, ele divergiu, inclusive teve várias rixas com Karl Marx. Ele foi expulso da internacional socialista por Marx, devido à influência de Karl Marx na internacional socialista. foi obrigada a criar seu próprio ideário, um ideário que os trabalhadores conseguirem destruir o Estado, literalmente falando, e organizar um governo da coletividade. É a base das ideias baconistas. E no mais, galera, espero que vocês tenham gostado e falow!